Opa! Boa noite! Alô? Salve, salve! Boa noite, rapaziada! Como os senhores estão? E você que ontem não foi duo com ti porque tava indo o TFT, ele deu a exposição, eu te... Ontem, em minha defesa, joguei solo kill com um cara que pegou Pantheon e falou que Pantheon tinha que dar power farm pro 6. Depois daquilo, eu não queria nem mais jogar solo kill, velho. Essa é minha defesa. Essa é minha defesa. É o Dali. Ah, vou banir o que, mano? Evelynn ou Rengar? É o amigo! Darião, velho. Ai, que susto, velho. Darião? Ai, não vou de runa verde, não. Tô nele. Espero que seja Darius top. Se não for... Azedo! Tá, ele começou. Amém. De Doran Shield essa lane, mano. Só consigo, tipo, trocar com ele depois do level 3, tá ligado? Tipo, dá uma brincada. Até o 3 é impossível, só se ele trollar muito, mano. Só se ele trollar muito, mano. Meu amigo, se isso aqui der bom, acabou logo. Ah! Tem o olho que tudo vê. Ai. Ai, pegou na pontinha do Dule. Pelo menos que eu consegui baitar ele a puxar a wave, mano. Só agradece. Ai, vou tomar grab. Vai doer demais. Safe. Se ele conseguir se pôr a 5 passivas... O que foi isso, mano? Eu de Darius. Coisa linda. Tão jogando o que sabe, rapaziada. Cês tão jogando o que sabe, mano. Gostei. Chegando, time. É o Darlene. Tô level 6, o Galho tá level 3. Me parece justo. Cabulou. Tem double kill com uma de carry. Já deixei tiltada a bot lane, que tomou o TP flanco. O Darlene já tá 0 barra 3. O John dos caras tá 0,2. Só agradece. Ponto na conta, na primeira do dia. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. O cara tá level 4, mano. Tá level 8. Tadinho, mano. Ai, errei. Mano, 4 levels é sacanagem, mano. Fazia tempo que eu não ficava 4 levels acima de alguém, mano. Ai, mano. Tadinho, velho. Eu fico com dó, mano, quando acontecem essas coisas, velho. O cara não vale nem mais dinheiro, mano. Mano, eu acho que eu vou daivar ele só, porque, mano, como o jogo já tá basicamente acabado, se eu morrer pra ele aqui, tanto faz, velho. Vou tentar daivar ele solo, mano. Olha o medo. Eita, ele pegou 6, velho. Aí chegou... Ai! Nossa, alagou demais. Que isso? Que susto, mano. É desgraça. É o olho que tu não fez, né, família? Ai. Ai. Ai, ele dá aquela pegada? Eita. Eita. Ó, dá TP top, mano. Pra levar a torre. Tá safe, tá safe. Sua equipe destruiu uma torre. Eita. Oi. Nossa, tomei no acampo, velho. Aí é, ôs... Nossa, que bagulho feio, mano. O que aconteceu? Pera, que o jogo não acabou, não. A Caissa tá forte, a Queen também. Mano, os caras fizeram dois breaks já. O jogo tá pegado, velho. Eu quero matar essa Queen. Ela tá 5 barra 1, mano. Pra dar um... Deixa eu te dar um nela um pouquinho. Que isso, velho? Eu vou ter que fazer MR? Ai, é osso. Meu Deus, ele não viu, velho. Morre aí. Ih, eu achei um brinde aqui. É o bônus. É o bônus. Não, não era. Porque eu não te busco ainda. Sua equipe destruiu uma torre. Boa time. Aí não, time. Boa time. Nunca critiquei. Que isso? Tamo dando GG, mano. Mano. Meu amigo. Vou de base. Falou. Uh, peraí que eu não ia ver. Ai. Ai. Ai, me deu sai. Eita. A gente tem que fazer barra. Porque os caras tão na true defensive mode, certo? Caramba, mano. Ai, dá aquela pegada. Parabéns. Perderam o barra. Ai. Ah, velho. Com azar alheio, os caras tudo, família. Cabalol, cabalol. Boa. Coisa lenda, coisa lenda. Primeira do dia na stream. Vitória. É uma coisa doida. Agora tá na hora do SAG. Vou bater um papinho com vocês. Vou responder algumas perguntas. Lance. Ah, brava. Tem um campeão favorito? Hoje. Hoje eu acho que é. Eu gosto de Timo e eu gosto de Echo, tá ligado? Eu acho os dois campeões muito da hora, velho. Como tá sendo jogar com o T-Nose? É brava ou não? Ele joga muito bem, mano. Eu me surpreendi muito. Ele é um cara que entende muito da lane dele, da lane do mid. Então acho que tá sendo muito, muito legal pra mim. Ele manda muito, velho. Pô, bom. Por que no competitivo tão banindo muito mais o Varus e não tão banindo a férias? Mano, o Varus é um campeão. Ele é muito forte na lane do bot. Tipo, ele ganha qualquer matchup, basicamente. E mid game, ele pega a pressão no mid. Tipo, sozinho, muito fácil. Ele dá uma flechada e, tipo, você tem que dar recal. É o Varus de pouco, né? Que tá sendo tão temido, assim, por todo mundo. Porque ele é um campeão que, basicamente, ele pega a pressão no mid. E no competitivo é muito importante a pressão no mid. Então, ele meio que supri uma função muito importante, competitivamente falando. Ele é muito forte na lane phase. E ele pega a pressão no mid muito fácil sozinho, tá ligado? Melhor top do meta? Acho que, em geral, o Vowley, mano. Acho que, em geral, o Vowley, velho. O time parece muito entrosado. Você está sentindo que o diferencial de você está sendo esse? Mano, eu acho que, com certeza, o clima tá ajudando bastante. Mas eu não acho que seja só isso, tá ligado? Eu, com certeza, a gente tá se dando muito bem. Mas tem muitas outras coisas envolvidas também no bagulho, mano. Prefere stage ou em casa? Eu prefiro stage, mano. Eu sinto que eu jogo bem melhor em stage. Mas, infelizmente, por isso, na pandemia, a gente precisa jogar de casa. Então, fazer o quê, né? Acontece. Como você faz pra entrar no competitivo? Mano, basicamente, você joga solo kill e sobe de ranking, né? E a galera vai começar a te notar. E se estiver precisando de alguém, eles, com certeza, vão chamar alguém que eles acharem bom na solo kill. Ou, tipo, você é tão bom na solo kill que a galera fala Mano, vamos testar esse cara e vai te testar. Tipo, basicamente, você tem que subir na solo kill e realmente aparecer Pra galera que já é mais experiente, que já tá no CBLOL, pra você entrar. Pra você entrar no circuito, é basicamente a mesma coisa. Você sobe, a galera vai te notar ali, vai falar com você. Pode ter certeza se você pegar lá top 5, top 10. Os times vão falar com vocês, pode ter certeza. No mínimo, pro Academy. Se você conseguir ir pro Academy e mostrar que você é realmente bom lá, você conseguir vai subir pro CBLOL. Bem tranquilo, mano. Qual o melhor diângulo desse espírito do CBLOL, na sua opinião? Acho que o Carioca, mano. Sem clubismo. Esse é o CBLOL mais disputado que já jogou? Mano, acho que é. Normalmente os outros CBLOLs tem um time que fica muito na frente dos outros. Esse CBLOL já tá um pouquinho mais disputado. Tá pensando na aposentadoria? Tô não, mano. Tô com 22 anos. Sei que tenho muito ainda. Pela frente, certo? Coisa linda. Tô nem pensando nisso, mano. Tô nem pensando nisso. Tchau.